Denúncia, moradores estão sofrendo com uma infestação de escorpiões em um bairro da Zona Leste de São Paulo. O que acontece por lá é que um terreno abandonado, onde há descarte de lixo irregular e mato alto, facilita a proliferação desses animais. Só de olhar já dá um medo, uma aflição. E esse é só um exemplo do que vem acontecendo na capital paulista. Nos seis primeiros meses de 2019, já foram registrados mais de 100 casos de acidentes com escorpiões. O morador que nos mandou o vídeo tinha acabado de capturar os escorpiões. São pelo menos seis animais dentro da garrafa. A denúncia foi feita pelo Rafael. Ele mora no Jardim Áurea, cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. Diz que há muito tempo, os moradores daqui sofrem com medo dos escorpiões. Aqui de cima, da laje do Rafael, dá para ver exatamente onde é que está o problema. Todas essas casas aqui, vizinhas, são afetadas com o problema de escorpião. E o problema está no terreno aqui atrás. Ali, a gente não consegue ver daqui, mas o entulho fica beirando o muro? Sim, fica beirando o muro aqui, onde estão essas folhas de bomboneira. A maioria, eles não ficam tudo aqui, porque é cheio de entulho e não tem como ninguém limpar. Aonde que eles ficam mais alcoados ali, debaixo. Nesta sequência de casas, difícil encontrar quem já não tenha se deparado com destes no quintal ou dentro de um cômodo. O escorpião amarelo no vidro é só um de vários que a Ana Paula encontrou. A gente limpa o chão, né? Passando o rodo debaixo da cama, eu encontrei. Tem bastante escorpião aqui. Tanto aqui, não só a minha, aqui da vizinha, a dele, a da minha vizinha do fundo, ela pega bastante também, no teto, no chão. Os animais se escondem facilmente. Difícil saber onde estão. Quem é que tem sossego dentro de casa com a presença dos escorpiões? O Rafael e a mulher dele mesmo vivem mexendo em qualquer canto da casa à procura desses animais. Rafael, vocês vasculham tudo? Tudo, tudo. Cama, baixo do sofá, as almofadas nos cantam assim, tudo. Nós demos uma volta no quarteirão e fomos lá atrás ver de perto de onde vem o problema. Este daqui é um terreno bem grande e mais próximo das casas, o mato é alto, tem muito lixo doméstico, restos de construção, até um cheiro forte aqui. Vejam só, verano, todas estas casas, são elas as mais infestadas por escorpiões. A gente fez questão de vir aqui e mostrar para vocês como é fácil encontrar esses bichos. A gente anda até com um pouco de receio aqui, porque por debaixo de cada um desses pedaços aqui de concreto, de lixo, pode ter alguns, um ou alguns escorpiões. É uma vida preocupante aqui para os moradores. Com uma enxada na mão, Rafael fez questão de nos mostrar como é fácil encontrar escorpiões no terreno. Ele procura debaixo de pedras, no meio do mato. Em poucos minutos, lá está o aracnídeo. Olha ele aqui, olha. Está vendo? Os moradores do Jardim Áurea dizem que já foram feitas várias reclamações na subprefeitura da cidade Tiradentes. Fui um monte de vezes na prefeitura, fiz papel lá, falando, mostrando. Eles não estão nem vendo, eles vêm. Você fica sem saber o que fazer. Vou falar uma para vocês, para dar agonia de manhã cedo, só se lembra. Você já pensou? Entra no seu sapato, você calça o sapato, só aquela pontinha do dedão, assim, sabe? Aquela picadinha. A coordenadoria de Vigilância em Saúde disse que vai vistoriar a região nos próximos dias sobre a zeladoria. A subprefeitura da cidade Tiradentes, Zona Leste, informou que irá ao local tomar. Esperamos que sim, Salsi.